Cartas para hoje, J.B. Filipes, cartas aos cristãos de Roma, introdução, paráfrase, autor, Paulo provavelmente escrevendo de Corinto, Atos 20, verso 3, data por volta de 57 d.C., destino, os cristãos de Roma, ninguém sabe como a igreja em Roma foi fundada, embora seja perfeitamente possível que alguns romanos presentes em Jerusalém no dia do Pentecorte, como está em Atos 2, verso 10, tenham voltado a Roma levando consigo a fé cristã. A tradição católica romana que Pedro fundou, a igreja em Roma, não tem o respaldo de provas seguras. Evidentemente, Paulo está escrevendo tanto a judeus quanto a pagãos. Convertidos, população que se esperaria encontrar na metrópole do Império Romano. Tema da carta. Com a possível exceção da carta aos cristãos judeus, esta é a única que parece ter sido deliberadamente escrita como um tratado religioso e não apenas no sentido comum de correspondências. naturalmente, impressionado pelo fato de estar escrevendo ao centro do Império Romano, é possível que Paulo tenha se dado ao trabalho de refinar essa exposição de fé. O tema é quase totalmente a salvação de Deus e requer uma breve explicação para a mente contemporânea. Para Paulo, criado sobre rigores da lei judaica, Deus era preeminentemente o Deus da justiça, isto é, da perfeição moral. Nos dias de hoje, quando a maioria das pessoas acredita que Deus é um ser benevolente, condescendente, é difícil avaliar a dimensão do problema de Paulo ou a maravilha de sua solução. Se estivermos prontos para aceitar a absoluta perfeição moral de Deus, eternamente movido por bondade, verdade e belezas absolutas, talvez possamos compreender que nenhuma forma de pecado ou mal poderá aproximar-se de Deus sem experimentar o aniquilamento instantâneo. Isto é tão inevitável quanto, por exemplo, a destruição de determinadas germes ao serem expostos à luz do sol. Como então, pergunta Paulo, o homem que fracassou e, acima de tudo, pecou deliberadamente, poderá um dia aproximar-se de Deus ou ter a esperança de participar da sua existência atemporal? A lei apresenta o primeiro método. Se, por si mesmos, os homens obedecem completamente à lei de Deus, eles estarão livres de qualquer mácula moral e poderão aproximar-se dele com segurança. Infelizmente, conforme Paulo se detém um pouco para salientar, é claro que os homens não guardaram nem a lei revelada aos judeus, nem a lei moral universal da consciência humana. Quer nenhum desrespeito, todas as leis, ou somente algumas, todas fracassaram e são culpados. Além disso, nada podem fazer para se livrar da sua própria culpa. A lei que deveria ser um indicador do caminho tornou-se, para eles, apenas uma placa de advertência. Esse é o ponto crucial do problema de Paulo. A essência do Evangelho é o fato de que o próprio Deus resolve esse impasse por meio de uma visita pessoal a este mundo. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tornou-se o representante dos demais e, nessa condição, aceitou deliberadamente a derradeira consequência do mal, a saber, sofrimento e morte. Por isso, qualquer homem que sinceramente confia sua vida a Cristo pode agora ser aceito por Deus graças ao ato pessoal de expiação realizado por Deus. A salvação, isto é, a condição de estar protegido das terríveis consequências provocadas ao longo do prazo pelo pecado e de se sentir-se seguro na presença da santidade absoluta de Deus, torna-se agora uma questão de crer e não de conseguir. O tema é desenvolvido nesta carta com uma passagem intercalada sobre os judeus. Povo escolhido de Deus, sendo imediatamente seguida por conselhos quanto ao tipo de vida que o homem justificado e salvo deve ter agora. A carta termina com notícias pessoais e saudações. Compartilhe, comenta, deixe seu like. No próximo vídeo vamos ver capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, em cartas para hoje de JB Phillips. Até o próximo.